Então pessoal, essa é a terceira viga que eu vou encher de 8 metros Já está preparada aí E aí eu vou falar do traço de concreto que eu vou usar aí nessa viga A quantidade de cimento, de areia e de pedra que eu vou usar nessa viga de 8 metros Então estão todas as formas já prontas O restante que faltava para encher as vigas Aí foi feita todas as formas E daqui a pouco eu vou começar a concretar isso aí Então eu vou mostrar para vocês o traço de concreto Que eu estou fazendo para encher essas vigas de 8 metros, beleza? Então pessoal, estamos nos preparando para encher a última viga aqui pessoal De 8 metros Esse traço concreto aqui pessoal está sendo 5 latas de areia, 1 saco de cimento e 6 de pedra Cada monte desse aqui tem 10 latas, aí tem 2 sacos de cimento e 12 de pedra Então aqui tem 20 latas de areia, esses 2 montes aqui, 4 sacos de cimento e 24 de pedra Para encher aquela viga ali pessoal, essa viga aqui tem 8 metros Ela vai ficar com 7,60 de vão livre Então a gente vai encher aqui hoje Agora eu coloquei um pouco de água aqui na massa Concreto né E estou deixando para puxar um pouco e começar a mexer Então vai ser cheio isso aqui hoje Toda essa parte aqui que está na caixaria vai ser cheio As outras aqui pessoal já está cheio Já desformei Você pode ver como ficou a viga Ficou show de bola Aqui é a outra As duas ficou bem cheia Bem aprumada pessoal Bem aprumada Como vocês podem ver aí Tem 3 vigas aqui pessoal Nessa obra tem 3 vigas de 8 metros de comprimento Porque essa laje pessoal vai trabalhar Vai trabalhar sim pessoal De viga para viga assim Deixa eu ver Beleza Então essa aqui vai ser a que vai ser cheia hoje Essa parte aqui pessoal Tem uma parte já cheia Está feita uma cunha ali ó Do pilar para frente está feita uma cunha E aí eu vou acabar de completar agora E encher essa graninha ó Ali também está feita uma cunha Não dá para vocês ver que está sem a forma Quando estiver sem a forma Fuma para vocês Então essa parte eu vou encher hoje Beleza Então concreto aqui está sendo feito Essa medida pessoal 5 vatos de areia 1 saco de cimento E 6 de pedra Isso é para uma viga de 7 metros e 60 de vão livre Na realidade ela tem 8 metros né Mas ela vai estar apoiada a 20 centímetros de cada lado Beleza É isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like de vocês Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Então tá aí pessoal É A viga está cheia Toda cheia aí Não abriu nada Vocês podem ver aí Aqui também já está cheia Puxei Agora aí pessoal Agora aí pessoal É só esperar A laje né Vou começar a fazer o escoramento aqui amanhã Essa parte aqui Vou fazer o escoramento aqui amanhã Quando eu estiver fazendo o escoramento pessoal Vou dar uma dica para vocês E também como fazer o escoramento Sem se matar É Um vão desse aqui ó Que está a 8 metros Vocês vão aprender a fazer o escoramento Sem se matar muito aí pessoal Eu vou explicar para vocês direitinho Como fazer Beleza Então tá aí só esperando agora A laje E eu vou começar a fazer o escoramento Essa viga aqui pessoal Foi Seis sacos e meio de cimento Pessoal Nessa viga aqui ó É Cinco latas de areia Um saco de cimento E seis de pedra Então ela pegou aí Seis sacos Seis sacos E meio de cimento aí Nessa viga aí Nessa viga aí Ela tem cinquenta e oito de altura Por vinte de largura É Depois ela vai ficar com Setenta e cinco centímetros de altura Porque Quando encher a laje Para encher o resto Junto com a laje Beleza Então espero que vocês gostem do vídeo Deixa aqui o like Para Para poder Ajudar a gente a divulgar o canal Muito obrigado Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo